Fala, pessoal, como que vocês estão? Agora a gente vai tirar o último filme do mês, né? A última tiragem do mês aqui, e a gente vai ver tudo que a espiritualidade quer passar pra você. Peguei baralhos, assim, bem positivos, então, espero que venha uma mensagem que, cara, te levante da cadeira, que seja feliz, vamos ver o que vai cair, tá? Eu vou dar o zoom aqui já, pra gente já concentrar. E a gente tem o seguinte, a gente tem a pilha 1, aí você vai com aqui, né, mais a sua intuição chamar. Nós temos a pilha 1 com gelita, temos a pilha 2 com a concha borboleta e temos a pilha 3 com o citrino, beleza? Deixa eu acender só uma velinha aqui pra gente começar. Aí, é. Cesa, pronto. Agora, vou puxar pra cá e vambora. Alguns caíram mais, né? Ok. Vamos lá. Aqui, veio aqui Star Ancestors, que é ancestrais da estrela. E veio Hidden Secrets, Lost Wisdom, do Clearedo Deeper. Que é o que? Segredos, secretos, guardados, né? Segredos guardados, sabedoria perdida e pra você olhar dentro do seu interior. Você tem algum segredo aí, tipo assim, que é da sua linhagem de família. Então, os seus ancestrais que já se foram, morreram, tô falando pra você olhar um pouquinho mais pra dentro. Vamos lá, que espiritualidade quer falar com a galera da pilha 1? Às vezes é algum dom que você tem, sabe assim? Tá passando e nem vendo. Consciência. Me veio tomar consciência de quem você é. Que você pode ser, sabe gente que é de linhagem de guerreiro e não faz a mínima ideia, sabe assim? Que é de linhagem de, sei lá, que faz prática espiritual, sei lá. Comecei, por exemplo, a jogar tarô do nada. E aí, eu fui numa única tarô. É a mesma que eu vou todo dia descobrir que ela é minha amiga de vidas passadas. E ela falou que eu jogo há oito vidas, sabe assim? Eu falei, meu Deus, então eu sou de linhagem de... É isso, tarô, velho, mal sabia, né? Que espiritualidade quer falar com a pilha 1? Gente, vem... Caiu da minha mão, tá? Não foi... Especialidade quer falar com a pilha 1? Ah, agora foi. Especialidade quer falar com a pilha 1? Ok. The gift. Anuete. The elephant. E o último, eu vou usar essas duas florzinhas aqui. Porque eu acho eles bem profundos. God is all the mountain top. O que é espiritualidade? Quer falar com a galerinha da pilha 1? Espírito 2. Esse. Vamos. O que é espiritualidade? Quer falar com a pilha 1? Ok. Aqui também. Espiritualidade quer falar com a pilha 1? E me veio pra tirar mais dois do outro pra botar nas pontas. Eu vou tentar fazer isso. Pra botar nas pontas. Ok. E aqui sobrou essa de Borondec. Vou deixar aqui. Borondec. Vamos lá. Espiritualidade quer falar com a pilha 1? Trust the time. Ah, por isso. Quer falar que alguma coisa está demorando. Pra falar com a pilha 1. Alguma coisa tem a ver com o divine timing. Largar a mão. Várias coisas aqui. O que você está aprendendo. Tá. Seguinte. Você está tentando controlar alguma coisa. Porque... Eu vou começar pelas últimas cartas. Está tentando controlar o universo. Que veio aqui, né? Micro manage the universe. Está tentando controlar e esquece. É divine timing. É o tempo divino. Não é no tempo que você quer. O tempo não está... Não está sumindo, né? Time is not running out. Tem uma música que chama... Ghosts keep the use. É isso? Acho que skip the use é a banda. E ghost é a banda. Que fala assim... Time is running out. A ghost is keeping me alive. I got what you need. You have to survive. Bom, mas está falando que é isso. Tipo assim... Nessa música está falando que o tempo está passando. Eu acho que é esse sentimento que você tem. Sabe assim... Que tem um fantasma ali vivendo em você. E etc. E que o tempo está passando. E não está. As coisas vão acontecer na hora certa. E aí parece que seu presente que você recebe. Ou vai receber da espiritualidade. Na verdade é um fardo. Então são os dois juntos. Porque assim... Tudo que a gente aprende. Ou está numa jornada. Alguma coisa assim. Que é mais difícil espiritual. Ela tem essa dificuldade. Porque você tem que se transformar em uma outra pessoa. Então... Parece que é uma... Parece que é um karma. Parece que é algo muito pesado. Mas no final você sai uma pessoa muito mais feliz dali. Você sai uma pessoa muito mais completa. Você sai uma pessoa muito mais você. Então é para você respirar. Porque você está entendendo agora o seu verdadeiro norte. Para onde você quer ir. E você está entendendo que você não é para todo mundo. Então você está entendendo quem você é. Que você é esquisito, esquisita. Me veio de novo. Esse negócio de um homem feminino. Talvez você esteja... Esteja... Cara, balanceando o seu yin yang dentro de você. Entendendo que você é. Tipo... Que não tem problema... Cara, que não tem problema você ser tanto mulher quanto homem dentro de você. De você ser uma pessoa super balanceada. Não ser uma pessoa machista. Principalmente se for homem. Seis e seis falando isso. Você está equilibrando os seus verdadeiros eus aqui. Então, por exemplo. Às vezes coisas que você achava que era feminino. Às vezes você nem é um homem feminino. Exemplo. Se você é... Ah, sou homem hétero, etc. Você nem é um homem feminino. Mas coisas que você achava que era super feminino. Tipo, acreditar na espiritualidade, fé. Agora você está acreditando, sabe? E aí você... Pronto, estou abraçando esse lado. Não, eu sou um homem feminino mesmo. E blá, blá, blá. Entendeu? Alguma coisa assim. Ou coisa desse tipo, gente. Então é isso, assim. Que você não é para todo mundo. Não é para todo mundo ser diferente. Ser esquisito, esquisita. Você tem as suas complexidades. E que você tem que largar a mão. Porque assim, vai demorar um tempo ainda. Ainda leva uma cara. Para a gente poder dar risada. Ainda vai demorar para você poder dar risada, tá? O que você está aprendendo? Você está aprendendo o seu próprio poder. Você está entendendo. Seu lado mais positivo. Você está vendo isso da ancestralidade. E eu acho que está curando, talvez, traumas ancestrais. Não. Homem ali em casa tem que ser assim, assim, assado. Você está virando outro tipo de pessoa. Para quem é divino masculino, tá, gente? Para quem também está, às vezes, saindo da caixa, né? Eu sei que... Não era para ver, mas muita criança veio aqui, né? Gente, mais jovem. Às vezes está se descobrindo gay ou alguma coisa assim. Beleza. Entendeu? Tranquilo. Se não é, não tem nada a ver. Está falando sobre isso. Você encontrar seu próprio poder. Você vai saber quando é. Não fica noiado, não, tá? Que tem gente que pega... Eu também pego, às vezes, algumas coisas e fico noiado. E falo assim, mano, não é para mim. Tem 45 mil pessoas vendo. Entende? Então, relaxa. E aí, está falando sobre isso. Você está entendendo sobre o seu poder. E você já, já vai conseguir o sucesso. Você está tendo consciência de quem você é. Então, você está abraçando a sua esquisitice. Abraçando a sua sombra. E o shadow, né? Essa The Night fala sobre isso. Você está abraçando o seu lado mais obscuro. E também está entendendo quem você é para poder o quê? A sua força. O elefante me lembra muito de força. Mas ele fala também sobre a ser mais sociável. Quanto mais você entende que você é, mais você deixa a pessoa entrar na sua vida. Menos você fica dorzinha. Menos você fica incomodado, etc. Você está aprendendo a ser uma pessoa mais estável. Por quê? Porque o poder vem interno, né? Você está realizando camadas suas que você nem sabia que tinha. Tá? E coisas assim. Aí veio o quê? Alinhamento com a luz dourada do cosmos traz a liberdade, discernimento e sabedoria. Você está aqui passando por um despertar espiritual, cara. Você está entendendo quem você é. Quais são suas facetas, ó. Desperta em nós o amor incondicional para sincronizarmos com a energia do alto. Aqui você está evoluindo. A sua alma está evoluindo. Você está entendendo quem você é. Você está entendendo que, tipo, as regras de sociedade você não tem que encaixar. Você tem que encaixar na sua própria regra. Você tem que fazer você a sua regra. Então, você está acendendo para a luz dourada. Entendendo o que é o amor incondicional. Entendendo o que... Olha só. Fé, determinação. Né? Vontade para fazer as coisas. É isso. Aqui você está acendendo. A espiritualidade está te aplaudindo. Que legal. Ainda bem que eu peguei baralhos positivos. Eu adoro isso. Então, está falando sobre isso, cara. Que você está entendendo quem você é. Que é qual a sua verdadeira faceta. Né? O que você veio fazer. Não é nem o que você veio fazer na Terra. Você está mais compreendendo o que você é, o que você quer. E já, já você vai ter sucesso naquilo que você está procurando. Porque agora você vai procurar de maneira mais clara. Você realmente vai saber o que você quer. Porque antigamente, acho que você poderia estar perdido, né? No meio do... Descompasso da vida. Dificuldade, etc. E agora vai ser uma pessoa mais positiva, estável, né? Coisas assim. Vamos lá. Estimula colocar em ação o seu potencial único. É, você está entendendo a sua nuance. Quem você é. Que você não é para todo mundo. Que você é diferentão. E é isso. E determinação para a mudança. Então, você está passando uma jangatesca mudança. Transformadora na sua vida. Que não é fácil. É muito difícil tomar consciência de quem você realmente é. Você escolheu a pedra angelita. Então, eu acredito que os angelicais estejam ajudando você. E já, já você vai ter sucesso nisso. Para de olhar como uma tragédia, né? Esse The Gift aqui, né? Como se fosse a Pandora Box. A caixa de Pandora. Para de olhar como se fosse uma tragédia. Que, na verdade, é algo muito frutífero. Porque você está virando um verdadeiro eu. Você está virando quem você veio ser. Você está entendendo a sua alma. Agora você acordou, entendeu? Que tudo bem ser diferente. E daí, a sociedade, você vai viver de maneira menos difícil para você. Vai te doer as coisas cada vez menos. Porque você está virando mais espiritual. Mais consciente. Você vai entender mais coisa, né? Alguns de vocês podem fazer até essa regressão do passado. Para entender a linhagem que vocês vieram, né? E o que você está quebrando. Aqui, eu acho que você está quebrando também carmas familiares, ancestrais, né? Diferentes. Exemplo. Vamos supor que você é um cara mesmo hétero. Hoje? É isso. Só um cara hétero. Um homem hétero. Que é raro pegar aqui, mas a gente sabe, né? A peleão sempre vem, mais ou menos isso. Então, você é um homem hétero, beleza? Tranquilo. E aí, você está entendendo que você também tem esse lado mais espiritual. Entende? Que você, que a sua família julgava que, cara, era coisa de mulher, blá, 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 tararau. E aí, desde sempre. Porque você veio que é 11 e 11. Para muitos de vocês, é essa mensagem para você mesmo. Que veio de uma linhagem familiar de guerreiros, desde sempre. Guerreiros, machistas, vamos ver que, sei lá. Sei lá, às vezes você poderia ser da cultura árabe, que é muito assim. É uma cultura, mais que a mulher fica num papel, cara, secundário, tem que usar burca, né? É um negócio mais complexo para ela, menos livre, né? Enquanto os caras saem do jeito que quiserem na rua. Então, às vezes, você veio com, é isso, de outras vidas, muito forte, e não entende, né? E também foi criado assim, mais machista, e agora tá entendendo, não, velho. Nada a ver, velho. Mulher pode ser assim, eu também posso ser de tal jeito, eu gosto de anel e tal, quero usar. Exemplo, né? Gosto de anel, quero usar, quero usar uns brincos, mas isso não vai mudar a minha sexualidade. Exemplo, exemplo. E me parece que alguém precisa ouvir isso, porque é 11 e 11. Se você é mulher mesmo, não tem nada a ver. Às vezes, você entende que talvez seja uma mulher mais pra frente, é, que isso mais masculina, uma mulher que executa as coisas, que vai lá e faz, isso não é muito normal na sociedade, né? Às vezes, muita gente olha muito feio, não é nem que olha feio. De verdade, é que quando essa mulher é forte, as pessoas não aguentam, principalmente os caras, né? Eles tendem a correr e coisas assim, e aí é muito difícil pra mulher, entendeu? Uma moça que se autossustenta, que, sabe assim, arrega essas mãos, etc., o cara não consegue dar conta, né? Se a mulher brilha, onde que ele vai brilhar, né? Se ele não foi ensinado a isso. Tem que ser dois só, exemplo. Um enalteceu o outro, os dois têm que brilhar, e é isso, né? Então, é isso, mas assim, é um autocrescimento aqui. Se essas outras específicas não pegarem, não fica incomodada, incomodada, mas você tá falando que é isso. Você tá se tornando cada vez mais positivo, você tá se alinhando com o seu propósito de vida lá, assim, que você veio fazer nessa terra, né? Tá difícil, não tá fácil, né? Aí eu vi a buzina confirmando. Eu sei que tá difícil, a espiritualidade sabe disso também, mas vai dar tudo certo. No final, você vai encontrar seu verdadeiro poder. Parece agora um gigantesco karma, né? Parece que tá com muita complexidade, mas vai sair disso logo, logo. Você vai ver, no final desse túnel, né, que você tá passando, que deve ser uma jornada, tem gente te esperando de braço aberto e tal, né? Vai ser demais. Só segue, segue a espiritualidade. Continua nesse ritmo que você tá, entenda que é no tempo da espiritualidade, não é no seu não, né? Você vai saber quando agir. A espiritualidade vai falar, desde que você confia em ela. Vamos lá. Pilha 2. Pilha 2. Ou você passou por uma transformação, ou tá no meio, quase no final dela, tá falando aqui, I remember, eu lembro, so plan, né? O plano da alma e a vida que você quis pra você mesmo, né? Que você traçou antes de nascer. Então, vamos ver aqui a profundidade das mensagens que vão cair. A pilha... O que é espiritualidade que fala com a pilha 2, gente? Elas tão lembrando daquilo que gravaram. Doido, né? Às vezes você tá tendo sonhos e tal, que é um negócio muito difícil. De novo, trust the time. Outra de divine timing, que não é fácil, né, gente? Só Deus sabe. Aliás, só vocês sabem. É muito difícil esperar, né? A gente tá acostumado com gratificação instantânea. Mas não é. Não é assim. A gratificação vem quando... Tem que vir, né? É como se tivesse um outro tempo a espiritualidade lá. Não é o mesmo que o nosso, né? Que espiritualidade que eu vou falar com a pilha 2. Aqui é essa. Aqui. Mais um. A pilha 2. Mais um só. Caminho. E um ancestral aqui. Esse. Vamos lá, então. Limpar. Limpar. A verdade que eu vou falar com a pilha 2. Orientação interior. Sabedoria. Coragem, bebê. Coragem, bebê. Coragem, bebê. Devoção. Devoção o quê? A sua própria jornada, com certeza. Equilíbrio, sintonia. Eu acho que você entrou em sintonia com a sua jornada. Vamos ver o que a espiritualidade quer falar com você. O que que é a espiritualidade que eu vou falar com a pilha 2. Ok. Uma plantinha cai ali. Mais duas plantinhas. O que eu quero muito? Vou pegar essa aqui. E aquela ali que eu tô olhando. Essa aqui. Pronto. Agora. Triunfo. Discernimento. Misericórdia. Tá bom. Eu acho que, talvez tenha passado já, mas você tá tendo vários testes, tá? Teste de aprender a confiar na intuição. Você foi escolhida. O Curvo fala sobre isso. Teste pra poder confiar na sua intuição. Pra você confiar nos seus mentores e etc. Então, olha só. É difícil pra você porque você tem várias ilusões que aparecem. Entende? Pra poder te enganar. De verdade, aqui é muito difícil. Que é pra poder te enganar do seu discernimento. Deixar fluir. Da sua confiança com a espiritualidade, tá? Me veio pra falar o seguinte. Se você é do signo de peixes. Na verdade, você almeja ser peixes, né? Numa outra vida, você não deve ter sido. Então, você almeja. É algo que você quer alcançar. E o que que é o pisciano? É o signo que tem mais fé, né? Que mais acredita na intuição e na espiritualidade. Então, você tá tendo várias coisas que estão testando a sua fé, tá? E aí, você precisa, de fato, acreditar naquilo que você quer. Por quê? Porque você tá cocriando com a espiritualidade esse caminho que você planejou nas vidas passadas. Então, quem que vai te levar até lá? A sua orientação interior. A bússola no seu coração. A bússola no seu terceiro olho. Pra você não se enganar com coisas que não tem nada a ver. Às vezes, um monte de gente não confia no seu caminho. Acha que seu caminho não tem nada a ver. Então, você tem que ter, com sabedoria, devoção. Porque pode ser um caminho que requer muita fé. Pelo visto, eu acho que é isso. Você tá num caminho que ele requer muita fé. Que é que você siga os processos. Mas, assim, com uma fé cega, né? Na espiritualidade, em Deus, etc. E só a fé vai te manter no equilíbrio. Então, o que que acontece? E a vida, ela é uma escola. E você tá crescendo. A sua alma tá crescendo, né? Tem aqui essa borboleta sobre isso. Então, tá crescendo. Eles estão pedindo pra você confiar na espiritualidade mesmo. Que com o tempo perfeito, as coisas vão se revelar. Mas parece que tá tudo de acordo com o plano. Everything is according with the plan, né? Tá tudo de acordo com o plano aqui que você criou. Então, é pra você confiar aonde você tá sendo levada. Aqui, você tem que tá muito equilibrada pra entender. Porque, assim, a gente tem várias coisas dentro da gente. A gente tem intuição. A gente tem inconsciente, né? Que, às vezes, você vai dormir e vem inconsciente. A gente tem mensagem de terceiros, que é da espiritualidade. De mentores. Mensagens de, às vezes, até ancestrais. E aí, você tem que entender o que é o que é cada coisa. Porque é muito suave. Então, você tá aprendendo isso. 19, 19. É, você tá aprendendo a lidar com essas emoções. Então, você tem que ter coragem mesmo pra ser uma pessoa, é isso, mais leve. Deixar o bagageiro pra trás. Pra você purificar essas vivências de vidas passadas. Que é isso. Você tá se tornando cada vez uma pessoa mais elevada aqui. Só que requer muita fé. Só que um monte de coisa vem testar a sua fé. Repetindo. Um monte de coisa vem testar a sua fé. Eles vêm tentar aquela... Como é que fala? Eles vêm pra atentar aquela... E testar aquilo que tá no seu coração. Que você sabe que o caminho é certo. Seu coração tá te ligando pra tal coisa. Aí vem tal, tal mensagem. Exemplo, que chega e fala assim... Ai, meu Deus. Não é isso. Não é pra mim. Entende? Vem um... Sei lá. Às vezes um conselho super... De uma pessoa que você acha super incrível. De fulano de tal. Que acaba te deixando com a pulga atrás da orelha. De propósito. Porque aqui você tá sendo orientada a crescer e a fortificar a sua fé. Os caminhos que a espiritualidade tá guiando. E ela tá cocriando com você. Quanto mais fé você tem, quanto mais você pega na mão da espiritualidade. Mais você vai chegar nesse lugar que tá. Então, você tá manifestando. Você é o artista da sua própria vida. Então, você tá manifestando a sua história. É pra continuar manifestando a sua história. Essa que seu coração tá guiando. Ouça cada vez mais o coração. Cuidado com ilusões. Cuidado com essas coisas que vêm pra poder te questionar. E fazer você duvidar daquele que é o seu caminho de verdade. Então, coragem pra poder seguir esse caminho. E muito equilíbrio, né? Porque quanto mais você se orienta interiormente, nada abala a sua fé. Então, você tá num caminho aqui mesmo de muita fé. Só que com muitas provações, tá? Então, é outra coisa. Se errar, misericórdia com você. Misericórdia com as pessoas que passaram na sua vida. E te testaram. Porque é como se fosse de propósito, tá? Pra você aprender a ser guiado pela fé. É acreditar na espiritualidade. Naquilo que você veio pra fazer na Terra, assim, né? Tipo, aquilo que o seu coração tá te guiando. Então, a espiritualidade tá te guiando o tempo todo com você. Você tá segura. Só que eles mandam esses testes, tá? Pra você... Me ver se tocar. Se toca, garota. Pra você se tocar e entender o seu poder, tá? O seu poder. E o poder da própria espiritualidade. O seu time, né? O seu time espiritual que você escolheu. Filho 3, última. Citrino. Crystal Baiting Orca Perspective. Belief in the Veil. Aqui, de fato, a espiritualidade tá pedindo pra você mudar suas perspectivas, tá? Pra você seguir um outro caminho que você tava seguindo. E pra você confiar neles. Confia neles. Muitos de vocês precisam tomar banho, tá? Água, às vezes, você nem gosta disso. Precisa. Água traz a pureza, a limpeza. Água é a parte da cura, né? Energética desse planeta. O que que é... Quer falar capítulo 13? Quer falar capítulo 13? Quer falar capítulo 13? Cura energética desse planeta. Muitos de vocês têm que dividir a música com outras pessoas. E muitos de vocês têm que dividir sua fala com outras pessoas. O arquiteto, né? Arquiteto. Criar com a espiritualidade. Então, vamos lá. Memória. Memória dos antepassados. Muitos de vocês vieram curar muitos carmas dos antepassados, tá? E não entendem. Por que que isso acontece comigo? Por que que eu tô sofrendo tanto? Que provavelmente você prometeu aos seus antepassados que ia tirar essa mancha familiar, sabe? Eu vejo aqui. Nossa, ele requer muito força de vontade. Aqui você deve ser uma pessoa extremamente forte. Pra ter escolhido esse peso, tá? Galera da pilha 3. A internet que fala que a galera da pilha 3 é isso. Aí me veio. Ai, por que que eu tenho isso? Fulano não tem isso. Por que que eu tenho aquilo? E... E... Fulano não tem aquilo. Me veio isso aqui na cabeça. Aí me veio assim. Vamos ser honestos com a gente mesmo? Vamos ser honestos com aquilo que a gente é? A gente é muito mais forte que isso? Fulano tem aquilo porque ele não passou por aquilo que você passou. Entende? Fulano tem aquilo porque ele tem uma outra jornada diferente de você. Vamos lá. Aqui que a espiritualidade quer falar com a pilha 3. Tá na hora de você ver sobre outras perspectivas. Sai. Me veio uma amiga, uma amiga muito legal minha. Fala, sai do personagem. Sai desse personagem, né? Quem é esse personagem? Meu casal. Eu sou a Lília. Professora, sai disso. Enxerga as coisas por cima. Enxerga como lição de vida. Enxerga como tudo que você veio aprender, né? Ou até libertar. Libertar a sua família, né? De carmas do passado. Né? Você veio fazer isso. Então, vambora. Né? São Miguel. Às vezes, São Miguel Arcanjo te protege, tá? Determinação com propósito de vida. Caminho e perfeição. Te ajuda a curar a mente, transformar e seguir em frente. É isso que você precisa aqui. Vamos lá virar. Deixa eu virar. Muitos de vocês precisam de cura nesse exato momento, tá? Porque aqui veio Star Bailing. Que é banho estelar, né? É Light Body, Crystal Grid, Transmission, Activation. Precisa ser ativado com cristais. Então, comprar cristal, né? Gente, não é caro. Tem caco de cristal. Gente, tem cristal a dois reais. Um real. Compre um cristalzinho pra você tomar um banho de cristal e tal. E água também. Você precisa se curar. Você tá se curando de um monte de coisa. Pra mim, carmas do passado e até geracionais de família. Você é uma pessoa diferente da sua família. Você quebra normas, né? Então, tá falando pra você ter uma perspectiva diferente de cima. Pra você entender o quão forte você é, né? Pra você ser honesto consigo mesmo. E tá falando sobre a sua força de vontade. Você precisa de força de vontade pra continuar a se curar. Pra você continuar a entrar no caminho. Entrar no seu propósito de vida. Da nossa perfeição. Da sua perfeição. Então, o seu caminho, às vezes, o seu caminho de vida não é nem partilhar com o próximo. É você conhecer você mesmo, né? Muito parte do seu caminho é que você conhecer você mesmo. Você entenda que você tá... Você que comanda, né? As redes do seu destino. E continuar indo, né? No caminho. Superar suas limitações uma a uma. Então, gente, desculpa. Mas, às vezes, a coisa da vida aqui é ser o The Rock. Né? É ser o Rambo. É vencer um monte de trauma e dificuldade. Entender o quão importante que você é. Porque, talvez, em outras vidas, você se doou muito pras outras pessoas. E não olhava pro eu. Essa é uma vida que você tem que olhar pro eu e conhecer as suas nuances. Assim, como se eu fosse uma cebola conhecer todas as suas camadas, tá? Begônia. Traz a energia do aprendizado para se amar profundamente. Ai, gente, é isso daqui. Tá faltando amor próprio, né? Tá faltando você olhar pro espelho e falar... Nossa, que linda que eu sou. Que incrível que eu sou. Olha o tanto que eu passei. Olha como eu sou forte, né? Porque, provavelmente, ninguém fala isso pra você. Mas você precisa ver... E se você ouvisse a espiritualidade, eles iam falar isso com você. Mas você... Eu acho que se nega, que você se recusa a ver o quão importante e incrível você é, né? Veio a carta de Koi Fisch lá, que fala sobre andar... Como é que fala? Sobre, né? É o peixe Koi, né? A carpa. Que faz você andar no rio e no final do rio você vira um belo dragão. É isso que tá falando pra você olhar. Olha, você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhas e milhas antes de dormir Eu nem cochilei Os mais belos montes escalei Exatamente isso que você fez. Você percorreu várias milhas. Você passou por várias dificuldades. Você teve vários afrontes. Você precisa se dar auto-amor. Você precisa entender o quão você é importante pro mundo, sabe assim? O quão você faz que alega as outras pessoas, né? O quão forte você é, incrível que você é, né? Olha o quanto você fez pra chegar até aqui. Olhar um pouco pro passado, mas esse seu passado Não um passado de traumas, etc. É assim, é da sua melhora, né? Da sua jornada. Olha onde você chegou. Olha quem você é, né? Às vezes te diziam Não, você não vai sair de tal lugar. Você vai continuar em tal lugar. Você não merece tal coisa. E você foi lá e provou as pessoas ao contrário. Aqui você tem muita jornada de autoconhecimento e auto-amor. Então a espiritualidade tá falando sobre isso. Você precisa de força ainda. Você pode rezar pra São Miguel, arcanjo, tá? Se você tiver, nossa, no fundo do posto tá difícil. Porque tá faltando essa força de vontade aí. Mas eles vão te levar, vão te auxiliar a navegar nessa caminhada de você, de fato, Conseguir criar aquilo que quer, co-criar com o universo, né? Com essa carta aqui do alquimista, que seria o mago mesmo. Pra alguns de vocês, cara, você tem que ser cantor mesmo, né? Tem aqui, share your sound with the world, né? Pra alguns de vocês, você tem que falar. Você tem que se expressar. Essa jornada que você passou não foi por acaso, né? Essas dificuldades, esses traumas. Foi pra você virar alguém muito mais forte e conseguir inspirar a gente Que não é tão forte quanto você e tá passando pela mesma coisa que você, tá? Então, hoje você não entende. Mas depois você vai entender sua importância na vida das pessoas, tá? Mas você, é isso. Precisa se enaltecer, precisa se engrandecer. Você acha que é pequeno, miúdo demais, tá? E, na verdade, você é importante pro mundo. E, às vezes, é uma coisa, assim, tão... Tão que você acha minúscula. Exemplo. Uma amiga minha foi, né? Pediu um conselho da espiritualidade, etc. A espiritualidade falou, você é muito importante pro mundo. Ah, por quê, né? Que ela tem um negócio. Aí ela falou assim, simplesmente porque você coloca amor em tudo que faz. É só isso. Não interessa o que é que faça, você vai atingir muita gente, etc. Só de você colocar essa positividade e amor ali no mundo, você já faz bem pra sociedade. Eu tô olhando... Tem uma mancha na minha parede, eu tô olhando um cachorrinho. Que louco isso, né? Que você é uma pessoa, talvez, muito fiel e leal e que a espiritualidade é assim com você, né? É... Tem... É... Acho que... São seus amigos, né? Seus mentores são seus amigos. Beleza? Acho que é isso que eu tenho pra vocês por hoje. Gente, um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.